Opa! Tudo bem com vocês, galera? Oi, gente, aqui é a Bibi. Como que vocês estão? Como que tá esse dia de vocês? Estão felizes? Estão animados? Eu porque eu tô muito feliz e animada. E hoje nós vamos jogar uma coisa muito legal, que é o dropper hashtag 3. É o terceiro episódio do nosso dropper, do nosso mapa de dropper. Eu tô gostando muito de jogar, espero que vocês também estejam. Então já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, porque tem vídeo todos os dias, às 14 horas aqui pra vocês, beleza? Então vamos que vamos, galera. Olha só, mano, eu tenho que lembrar também que vai rolar o show musical agora em 2018. Então eu preciso que vocês cliquem no primeiro link da descrição, comprem seus ingressos, porque vai ser muito legal. A gente vai se divertir pra caramba, vai ter em São Paulo, BH, Maringá, Londrina, Tabaté, Ribeirão Preto, várias cidades muito legais. Então garanta os seus ingressos. Chama sua família, seus amigos, chama geral. Vamos que vamos, galera. Mano, hoje a gente tem que continuar aqui com a nossa novela, cara. Nossa novela, nós temos um, um, uma família. Uma família de diamantes aqui, olha só. Já temos o pai, a mãe, o filho, a filha, o vô, não, a avó e o vô. Isso, exatamente. Agora vamos pro próximo nível, que eu não sei qual é. Só sei que é aqui, só sei que é aqui o nível, mas não sei, não sei o que você fala aqui, porque tem um baú aqui. O que? Peraí, o que que tá acontecendo, mano? Peraí que eu não tô entendendo nada. O último nível que a gente foi, foi o nível 8? Peraí, que lugar é esse? Abre aí, parceiro. A gente foi teleportado pra... Não tô entendendo nada, galera. Que esquisito. É aqui o próximo nível. O próximo nível é entrando nessa porta. Porém, aqui fora, a gente tem um monte de coisa aqui. Visão noturna, vida instantânea, maçã, cookie. Vou pegar um pouquinho de cada, velho. Vou pegar um pouquinho de cada. Eu não sei do que que se trata. Tá. Step by step. Ah, esse mapa é passo por passo. Então, eu acho que a gente vai precisar dessa vida instantânea e também da visão noturna e também da maçã. Acho que a maçã a gente já consegue vencer o nível. Olha só, ganhou uma regeneração e visão noturna aqui. Então, partiu. Tente ir nisso aqui, né? Que é uma ateia. Tá, a gente tem que ir na ateia. Só deixa eu entender por onde que a gente tem que estar. Tem uma ateia ali. Deixa eu ir pra cá já diretão assim, ó. Step by step. É, o duro aqui vai demorar três anos e meio pra gente conseguir sair dessa teia, né, mano? Mas o primeiro nível a gente já conseguiu. Já descemos aqui, acho que no armário. Acho que isso é um armário. Eu não sei o que é aquilo ali. É um cacto, velho? Ah, ele é um cacto ali. Eu não faço a mínima ideia do que seja, na real. Mas parece que a gente tá numa cozinha. Eu acho que é uma... É! A gente tá na nossa cozinha. Olhando assim, ó. A gente tá numa cozinha, tá? Ah, a partir daqui, step by step. Tá, a gente tem que ir caindo nos lugares pra não morrer. Tá, eu tô com regeneração, então é tranquilo. Ah, eu vou descendo por aqui. Opa, vou descendo por aqui. Mas regenera tão rápido que nem precisa tomar maçã nem nada, cara. Minha regeneração tá muito alta. Tá, aqui. Agora... Epa! Epa! Pegamos uma aguinha aqui na torneira, olha só. Tão aqui na pia. E agora a gente tem que descer pro micro-ondas. O micro-ondas tá longe, hein, mano. Vamos descer mais um pouquinho aqui, galera. Descer mais um pouquinho aqui, galera. E aqui embaixo dá pra gente ir também, hein. Dá pra gente ir pra cá, então. Mais um! Ah, não! Mentira! Que eu vou ter que ir do início que eu sou burra. Eu sou muito burra. Calma. Calma, calma, calma. Deixa eu ir. Eu tenho que ir aqui, ó. Na teia, bem no cantinho da teia. Ah, que raiva que eu tô com isso daqui. Calma, mentira, que eu faço o episódio inteiro em um nível só. Calma aí. Pera. Mano do céu, que eu quero ir na pontinha pra não perder tempo. Agora eu tô perdendo mais tempo ainda refazendo o bagulho. Tá, vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos, que vamos, que vamos. Nossa senhora, eu não consigo, cara. Eu não consigo, cara. Calma aí, que agora vai dar. Se eu não for agora, eu tô me chamando, bebê. Se eu não for agora, eu tô me chamando, bebê. Uh, certinho, certinho. Eita, bugou tudo aqui o mapa. Tá, agora é o step by step aqui. Vai, vamos. Um pra cá. Um pra cá. Um pra cá. Um pra cá. E aqui tem água. Então a gente pode se jogar pra cá, ó. E agora a gente pode se jogar pra onde? Pro micro-ondas? Não, pra esse nível aqui embaixo. Agora a gente vai se tacar pra cá. Agora a gente vai se tacar pra cá. Agora aqui. Agora aqui. E fechou, galera. Cumprimos esse nível. Cumprimos, cumprimos, cumprimos. Mas eu tenho que encontrar o diamante, cara. Preciso encontrar o diamante que deve ter aí um baú por aqui. Opa, moleque. Já achei o diamante, só que eu não sei quem é esse daqui. Não sei quem é esse daqui. Por que que desconectou? Vamos que vamos, galera. Já vamos pegar aqui, então. A gente pegou o diamantinho. Já tá tudo certo aqui. Esse daqui, ó. A gente já tem. Quer ver? Vamos voltar, né? Pro lugar que a gente precisa ir. Que é pra lá, no caso. Pra gente poder voltar pro lugar. A gente tem todos os níveis e tudo mais. Deixa eu só arrumar meu cabelinho. Tá tudo bagunçado. Prontinho. Vamos aqui. Pronto. Agora clica no botão. E pronto. Agora a gente tem toda a família aqui. Tem o papai diamante. Tem a mamãe diamante. A senhorita diamantinha. Diamanta. O senhorito diamanto. Aqui, ó. Senhora diamante. Senhor diamante. Senhorita diamanta. Senhorito diamanto. Aqui tem o vovó diamante. Vovô diamante. E agora vai ter o... O tio diamante. Que é filho da vovó também. É filho da vovó também. O tio diamante. Beleza, então, galera. Agora a gente tem que encontrar o próximo nível. Que eu acho... Eu acho que é aqui. Não, não é aqui, não. Calma aí. Que não é ali, não. É por aqui. É por aqui. É por aqui, galera. Aqui é a saída? Não. Aqui tá certo. Tá tudo certo. É aqui mesmo. Vamos lá. Pronto. Os diamantes estão aqui. E agora eu vou pro nível 10. Será que é o último nível do mapa? Não tenho certeza, galera. Então vamos que vamos. Rail é alguma coisa tipo... Como que fala? Rail é tipo um bagulho... Um carrinho de... Trilho. Acho que é trilho. Se eu não me engano é trilho. Então vamos que vamos. Esperar aqui abrir. Opa! Acertei, viu? É um trilho. É um trilho gigantesco. A gente tem que cair... A gente tem que cair aqui. Em algum lugar. Eu acho que é por aqui. Eu acho que é por aqui. Meu Deus. Ah! Tá. Eu quase consegui, galera. Vocês viram? Quase consegui. Vamos que vamos pro trilho aqui. Vamos por aqui. Certinho. Pronto. Agora vamos cair aqui bem no trilho. Cair aqui bem no trilho. E... G! G! Mano, não acredito que eu consegui passar. Meu Deus do céu. Olha isso, galera. É um trilho. É um trem isso daqui. É um metrô. O que que é isso? Eu passei por dentro do metrô. E caí certinho aqui. Eu não sei. Opa! Tem um bausão aqui. Tem um bausão com a tia Diamanta. Com a tia Diamanta. Boa! Curte, curte, curte. Vamos chegar agora então. Apertar o botãozinho. E vamos chegar aqui e colocar junto com a família de diamantes. Meu Deus do céu. Olha quantos membros já tem família de diamantes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito membros de diamantes, mano. Meu Deus do céu. A gente já tá muito boa essa família, né, galera? Vamos que vamos então agora pro nível onze. Que é o nível do inferno. Nível do inferno, galera. Vamos que vamos então. Vou deixar tudo isso aqui, ó. Fazer companhia pra família. Comidinha pra família. E uma poçãozinha aqui pra eles. Deixa eu ver. Nossa senhora, olha esse nível, galera. Esse nível é doideira, mano. Deixa eu estar. Eu acho que eu já sei como que eu vou passar por ele. Vamos que vamos. Calma! 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 Ai! Por pouquinho, mano. Por pouquinho. Por muito pouco que eu não faço nesse nível. Calma. É por aqui, né? É por aqui, beleza? É por aqui, belezinha? Belezinha. Agora eu vou passar pra cá. E aqui tem água. Aqui tem água. Uou! Uou! Consegui passar? É isso mesmo? É isso mesmo? Já acabou? Foi mais fácil que eu imaginei, mano. Foi mais fácil que eu imaginei. Mas calma aí que nós temos que encontrar o sobrinho diamante. O primo? O primo dos diamantinhos? O primo? Cadê o primo? Calma aí. Precisamos encontrar aqui. Não saio daqui sem a família completa, cara. Por aqui tem algum diamante, algum baúzinho. Não tem nada por aqui. Calma que eu vou encontrar. Eu vou encontrar, galera. Eu vou encontrar essa família diamante. Essa família diamante tem que ficar completa. Ah! Achei! Achei! Achei o priminho, galera. Achei o priminho. Meu Deus! Tem nove pessoas na família. Nove pessoas na família. Olha só. Olha só o priminho dos diamantes. Calma aí. Pronto. Colocamos aqui, então, o primo. Compartamos uma faixa inteira de diamante. Já tem nove pessoas na família. E no próximo episódio nós vamos encontrar a priminha da família. Beleza, galera? Mano, eu achei que ia render dois episódios. E já estamos no terceiro episódio. E o próximo episódio é de ser o quarto. Então deixa o like se vocês estão curtindo essa série do Dropper. E se vocês querem ver mais mapas aqui no canal. Beleza? Eu, eu, eu estou gostando demais. Espero que vocês também estejam se inscrevam no canal se vocês não for inscrito. Vídeo às 14 horas, todos os dias. Deixa o like, mano. Deixa o like. Aperta no botãozão do like. E é nóis. Um beijão pra todos vocês. E valeu! Tchau! E aí, gostou do vídeo? Não saiba daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos. Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir. É só escolher um, tá bom? Tchau! 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 Tchau!